Queridos, eu vou fazer esse vídeo porque se eu fizesse um textão, muitos não iriam ler. E eu tenho percebido que as pessoas estão reclamando muito nas redes sociais sobre a interação dos amigos, dizendo que eu vou excluir quem não interage comigo, quem não curte, quem não compartilha, um intruso, um espião. E necessariamente não é assim. O que acontece? O Facebook, ele trabalha com uma coisa chamada afinidade digital. Ele sabe quem você é, ele sabe o que você gosta, os lugares que você foi, até a forma como você pensa ou reage em uma determinada situação. E ele traz para você apenas aquelas pessoas que têm a ver com as suas postagens ou com a sua interação com ela e ela com você. Então nós temos hoje várias pessoas no nosso Facebook e ele procura manter um controle. Porque você imagina, você tem mil pessoas no Facebook, essas mil pessoas postam em meia hora, como que você vai conseguir visualizar isso. Então é feita uma métrica do que você gosta, do que aquelas pessoas gostam, para que vocês interajam. E mesmo porque a rede social é feita para ser um ambiente agradável, para que você possa ficar o máximo de tempo dentro dela. Porque essa é a ideia. Que você fique dentro dela, que você seja feliz ali dentro. E tudo que chega para você não é por acaso. Os links patrocinados, sugestão de amigos, tudo tem a ver com você de alguma forma. Então não significa que aquela pessoa que está na sua rede social não goste de você, não queira interagir com você. Ela simplesmente não está recebendo as suas informações. O que acontece com um parente distante, um amigo que você não vê há muito tempo, mas de repente alguém vem e fala assim, você viu o que eu postei? Não, não tem como. E a pessoa fica toda chateada, você não viu, mas eu postei aquilo. Mas por quê? Porque não chegou até você. O Facebook realmente faz esse controle para que você tenha o maior número de informações que são do seu interesse. Isso não significa que a pessoa não seja interessante, mas pela afinidade digital, por aquilo que você compartilha, ela compartilha, pelas informações que vocês trocam, o Facebook mantém vocês mais próximos. Então não significa, gente, que a pessoa que não está interagindo com você, não goste de você, não é sua amiga. Simplesmente existe afinidade digital. E essa métrica, ela é usada em todas as situações. Então, de repente, vocês já perceberam que se você adere a um novo curso, de repente começam a aparecer coisas relacionadas com aquele curso, ou um novo emprego, começam a aparecer coisas relacionadas com aquele emprego, porque o Facebook sabe tudo de você e ele procura te agradar da melhor forma. Então nós precisamos pensar que o nosso relacionamento pessoal, fora do Facebook, ele é muito maior do que dentro da rede. Porque a rede, ela não é um fator determinante de amizade. Porque a afinidade digital, ela é totalmente digital, como o próprio nome diz. Ele simplesmente pega aquelas informações, que às vezes nem são verdadeiras, porque a gente curte um monte de páginas, divulga um monte de coisa, que nem sempre é aquilo que a gente pensa, só divulgou por divulgar. Mas, como é um computador, é matemática, ele reúne aquelas informações e traz para você aquelas pessoas que realmente estão de acordo com esses pensamentos. E vamos pensar assim, todos nós somos amigos, quer ter esse amigo mais perto de você, quer que ele veja as suas postagens, interaja com ele, mande mensagem, mande recado, e você vai perceber que ele vai começar a aparecer na sua timeline. Não vamos desfazer amizades, não vamos perder os nossos amigos por causa de uma curtida ou de um compartilhamento. Amizade, a vida, ela é maior do que tudo isso. E vamos fazer da rede social um ambiente saudável, um ambiente agradável, e manter as nossas amizades, porque é isso que importa. Beijo!